Olá, meu nome é Astier e hoje é Natal! Ai, que bom que é Natal, tanto esperei! É, eu adoro Natal! Eu gosto do Natal porque tem a árvore! E eu gosto porque nós recebemos presentes! E você, do que é que gosta mais do Natal, hein? Ah, meninos, nós não temos árvore para enfeitar aqui! Tem razão, eu também não estou vendo árvore! E eu trouxe inclusive enfeites para colocar na árvore! Não se preocupem, eu vou até a floresta e pego uma árvore para nós! Ei, pessoal, quem é que vai comigo pegar a árvore na floresta? Eu vou, eu vou! Eu também! E eu fico aqui esperando vocês! Eu faço companhia Sky e vocês tragam a melhor e mais bonita árvore de Natal! Até logo! Pessoal, olhem ali! Ah, uma árvore! Achamos! Rubble, Rubble, ela é muito pequena! Vamos para a frente! Pode ser que achamos outra! Tudo bem, vamos lá! E essa noite é isso, o que é que você acha? Acho que sim, ela é ótima! Ei, eu não autorizo vocês a cortarem minha árvore! Ah, o que é que está acontecendo? Ah, o que foi que aconteceu aqui? Eu não faço ideia do que houve! Fui embora daqui! Esta é a nossa floresta! Nós não autorizamos cortar árvores aqui! As árvores são casas de muitos bichinhos e passarinhos! Tem razão! Nós não podemos cortar árvores! Nós quase fizemos isso! Oh, que bichinhos bonitinhos vivem aqui! Fadinha, nós resolvemos não cortar mais árvores! Muito bem, vocês fizeram a decisão correta! Tomaram a decisão correta! É isso que tem que ser feito! Sejam bem-vindos para vir outra vez! Só que não precisa cortar árvores! Tchauzinho! Tchauzinho! Nós agora com a nossa turma, a nossa patrulha, vamos para casa! Isso mesmo! Vamos para casa! A patrulha canina chegou! Vamos dar uma olhadinha? Qual foi a árvore que eles trouxeram? Por que é que vocês não trouxeram a árvore? Nós aprendemos que não é preciso mais cortar árvores! Mas o que vamos fazer? Como vamos enfeitar a árvore se não temos árvore? Já sei! Nós vamos enfeitar a nossa base! E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho! E você? Gostou de como nós enfeitamos a nossa base? Ficou linda a nossa árvore! Tenho certeza que o Papai Noel vai vir aqui por causa da nossa árvore! Ei! Vocês estão ouvindo esse som? Que coisa estranha! Apareceram um presente de Natal! Nossa que bacana! Esse aqui é o meu! E esse aqui é o meu presente! E esse aqui é meu! Este daqui é o meu! Vamos ver qual foi o presente que o Papai Noel trouxe para o Chase! Um novo uniforme! Eu adorei este uniforme novo! Fiquei linda com esse uniforme novo! Ah! Que uniforme irado eu ganhei! Uh! O meu uniforme tem duas turbinas! Vou apagar os cílios mais rápido! Que uniformes bacana de vocês! Obrigado, Astir, por ter enfeitado a nossa base! Eu adoro ganhar presentes! Obrigado! E você já enfeitou a árvore de Natal na sua casa? Não esquece de dar um like, se inscrever no canal e acompanhar nossas histórias! Tchau! Até a próxima e tchau!